O amor é tato, um mato no presente espaço, um beijo na boca banguela, o feio afagando a bela, as velas na procissão, o amor é o fato surreal da criação, o amor é bom, tem gosto mais gostoso que bombom, um beijo na boca do acaso. É Roma se ver ao contrário, é sim e às vezes não, o amor é o fato e o pulmão do coração. O amor é tato, um mato no presente espaço, um beijo na boca banguela, o feio afagando a bela, as velas na procissão, o amor é o fato surreal da criação. O amor é bom, tem gosto mais gostoso que bombom, um beijo na boca do acaso. O amor é o fato e o pulmão do coração. O amor é tato, um mato no presente espaço, um beijo na boca banguela, o feio afagando, a bela, as velas na procissão, o amor é o fato surreal da criação.